Olha só, tá funcionando! Este botão serve para ligar o computador! Mas isso é fascinante! E depois, se mexer a seta com o mouse e clicar no ícone, faz a chamada com o vídeo! O senhor quer experimentar? Hum, eu ligo o computador aqui e aí faço a chamada clicando ali! Isso mesmo! Então, quer chamar a Betty agora? Será, filha? Ah, eu não sei! Ela deve estar dormindo porque agora é noite lá! Eu ligo pra ela depois! Então vamos desligar! Vou mostrar como é! Aponte a seta no ícone de desligar e clique nele! Agora pode tentar! Tá, pode deixar! Eu devo conseguir! Aponto a flecha no ícone vermelho e clico! Muito fácil! Mas tem mais uma coisa pra lembrar! Este computador foi feito em outro país e por isso tem que usar isto aqui! Chama-se transformador de voltagem! Ah, tanto faz! Essa coisa é fantástica! Hum, já está na hora! Oi, Betty! Sou eu! Eu queria que você estivesse aqui na minha frente! Mas eu estou pronto pra ligar! Então vamos ver esse botão aqui, liga! Mas qual o problema? Puxa! Não está na tomada! E agora? Mas não está funcionando ainda! Ah, não! Esqueci o transformador de voltagem! Eu tenho que tirar isso da tomada! Eita, quente! Eita, que foi? Ah! Ah, não! Ah, não! Ah! 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 Aqui! Aqui! Senhor Willen! É perigoso ficar aí. Vai ficar bem mais seguro do outro lado da rua. Amber, ajude o senhor Willen. Tá bom. Ellie, mantenha tudo sob controle. Roy e eu vamos entrar pra apagar o fogo. Pode deixar. Senhor Willen, pode deixar que o Roy vai apagar o fogo. Venha comigo. Está bem. Puxa, coitada da minha lojinha. Polly, olha, vamos desligar a força primeiro. Tá bem. Ali. Desligado. Ótimo. Meu computador. Puxa vida. Sorte que não foi um incêndio grande e conseguimos apagar depressa. Pena que o seu computador estragou, não é? Eu não acredito que fui tão descuidado. Devo ter decepcionado muito a Betty. Não seja duro consigo mesmo. O importante é que o senhor está bem. E a Betty ficará feliz com isso. Eu concordo. Seja positivo. Seja positivo. O Puli está certo. Olha, eu estou bem. A única coisa que me deixa triste é porque a Betty queria tanto me ver. Ai, senhor Willer. Por que não manda umas fotos suas para a Betty? Fotos? Isso. Mandando as fotos, a Betty vai saber que está pensando nela. Assim, a Betty sempre terá as fotos para olhar quando sentir a sua falta. Essa é uma boa ideia. Oba! Eu vou ser um fotógrafo. Ah, você faria isso para mim? Eu ia adorar. Ah, que bom. Então quer dizer que você me salvou duas vezes. Ai, acabei. É melhor começar logo. Alumínio vai aqui. E vidro aqui. E o papel vai bem aqui. Ai, tem chiclete aqui. Ai, 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 ai. Tira isso de mim. Ai, eu pisei na super cola. Eu estou grudado. Ai, não. O que eu faço? Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Tem alguém aí? Por favor, alguém me ajude. Socorro! Cleanie! Onde será que ele está? Nossa! Com certeza ele também não limpou aqui. Socorro! Alguém me salve! Cleanie! Ah, me ajude! Ah, me ajude! Mas como você foi parar aí? Cuidado! Onde pisa? Onde pisa? Acho que a super cola está grudada. Me ajuda, Cleanie! Mas eu também estou grudado. Eu disse para você tomar cuidado onde pisa. Acho que a gente precisa chamar a equipe de resgate. Desculpe, a culpa é toda minha. Tudo bem. Eles chegaram! Tentem-se mexer! Tentem-se mexer! Tentem-se mexer! Dá sim! Errou! Deu certo! Ah, para mim também deu certo! Obrigado, Amber! Não tem de quê! Então, Cleanie, estava tentando limpar tudo isso sozinho quando ficou grudado? É, mais ou menos, porque a máquina quebrou e as coisas se empilharam. Eu entendo. Mas não se preocupe. Vamos ajudar a limpar. Ei! E se todo mundo da cidade viesse ajudar? Terminaríamos logo, com todos trabalhando juntos. E eu vou chamar o pessoal. Pessoal, chegamos! Olá, pessoal! Olá! Nossa, veio todo mundo mesmo! Muito obrigado! Bom, Cleanie, desculpa não termos visto o quanto você trabalha duro. Nos desculpe. Agora vou sempre ajudar no que der. Bom, já que todos vieram para cá, vamos ao trabalho? Garrafas um aqui, latas aqui... E plástico nesta caixa. Muito bem, Dumb. Tá. Bom, eu acho que já terminamos. Puxa, muito obrigado pela ajuda de vocês. Não tem de quê. Ela é tão bonita. Vamos jogar só um pouquinho, daí guardamos e ninguém vai perceber nada. Ele nunca vai saber. Vamos jogar antes que o Brunner volte. Essa não. Temos que pegar a bola. Nossa. De quem é essa bola toda suja? Não é legal como a minha. Era o Dumb e o Pouke? E o Max? Mas o que eles estão fazendo? Oi, Brunner. Aonde você está indo? Eu não peguei a sua bola. Estamos indo pegar. Bola? De quem é essa bola? A sua bola, Brunner. Me desculpe. O quê? A minha super bola de ouro? Não, não. Não, Bola, volte, por favor. É um Brunner. Para de pular. Não, minha bola. Volta aqui. Não, minha bola. Volta aqui. Eu não acredito. Eu estou jogando pela uma vez. Brunner, eu sinto muito, muito. A culpa é sua. O que vai fazer agora? Eu quero ela de volta. Peraí. Já sei o que fazer. Você não sabe. Não tem como achar uma bola igual a ela. O riacho. O riacho passa por baixo da ponte. E não fica longe daqui. Eu conheço um atalho. Vamos pegar a bola. Vai dar certo? Sim, é claro. Vamos lá. Então, cadê? Você disse que ela estaria aqui. Ali. Está fazendo a curva bem ali. Cadê? Onde? É minha bola. Cheguei. Minha bola. Volta aqui. Legal, Pookie. Pookie. O que vamos fazer? A correntina está levando ele. Precisamos chamar a equipe de resgate. A correntina está levando a ponte levadiça. A correntina está levando a ponte levadiça. Está lá. Não queremos que ele chegue no mar. Pode deixar. Eu achei. Pookie. Você está bem? Pauline. Eu achei o Pookie. Venham logo. Ele está indo direto para o mar. Aguarde. Já estamos indo. Calma, Pookie. Com isso, você vai flutuar. Não se preocupa. Tá bom? Mãe, mas eu queria que eles chegassem logo. Mãe, mas eu queria que eles chegassem logo. Nós seguramos ele daqui. Pode deixar. Agora. Nós vamos filmar aqui. Pode puxar agora. Pode deixar. Pookie. Pookie. Que bom que você está bem, Pookie. É mágico. Mastê. Mastê, você está em casa. Lamento, mas ele não está em casa, Sr. Willer. Não está. Minnie, por acaso você viu meu globo de neve? O que é um globo de neve? É uma bola de vidro pequena. Ela tem neve que cai dentro. Desculpa, mas eu não vi o seu globo de neve. Que estranho. Eu achei que se tivesse deixado aqui. Mas eu devo estar enganado. Bom, é possível que tenha caído no meio do caminho. É, deve ter acontecido isso mesmo. Bom, Minnie, obrigado mesmo assim. De nada. O que eu fiz? Eu menti para o Sr. Willer. Onde está? Eu refiz todos os meus passos. O que é isso? Será que ele rolou lá para baixo? Será ele? É uma lata de tinta. Ai, eu não sei o que eu pensei. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Alguém me ajuda! Alguém está aqui! Que barulho é esse? Socorro! Ah, é a voz do Sr. Willer! Ai, minha nota! Minnie! Eu caí aqui e não consigo mexer a perna. Por favor, chame a equipe de resgate para mim. É claro! Espera aí, Sr. Willer! Ai, Sr. Willer! É a equipe de resgate Minnie! Ele está lá embaixo Chegamos! Eu acho que me machuquei Eu não consigo mexer a perna Estamos aqui Estou aqui Estamos indo Amber, pode ir Obrigada Vamos ver Está doendo Eu vou tratar a sua perna Não se mexa, por favor Tudo bem O Lee, enquanto eu vejo a perna dele Você pode trazer a maca? Claro Não se preocupe, Sr. Willer Oh, querida Você salvou minha vida Só o meu trabalho Tudo pronto Certo Lloyd, estamos prontos Está bem Tudo pronto Pode puxar pra cima Está legal O senhor está salvo, Sr. Willer Isso não teria acontecido Se eu não tivesse entrado naquela construção Eu não devia ter ido procurá-la A culpa é toda minha Eu devia ter devolvido o globo Desde o começo Mas eu achei ele tão bonito Que eu acabei mentindo Não se preocupe, Minnie É fácil agir assim quando Você acha uma coisa que não tem dono Sim É isso mesmo Você viu que errou E fez alguma coisa para poder acertar Isso mesmo Você teve coragem de admitir o que você fez Ah, sim, teve Foi muito corajosa E obrigado por me devolver meu globo de neve De nada Eu só devolvi ao dono original Bom, chegamos, pessoal Devagar Scooby, por favor, volte para nos buscar a cinco Tá legal E até mais tarde Divirtam-se, crianças Tchau, Scooby Bom, estão prontos para explorar a floresta? Sim A primeira coisa que precisam saber é que a floresta é imprevisível Podem topar com um animal selvagem, uma planta ou um inseto venenoso Então fiquem juntos Tá Do outro lado tem um lugar onde muitas borboletas tigre fazem casa Elas põem ovos e criam lagartas ali Esperem para ver Pula Puxa vida, será que ele quebrou? Tudo bem, não quebrou nada Vamos? Tá bom Quer dizer que vai sair uma borboleta daí? Uhum Legal, né? Muito legal Que tempo louco Muito bem Ficaremos secos daquela caverna Vai demorar para a chuva passar Do jeito que está chovendo, eu acho que a ponte vai alagar Acho melhor avisar a equipe de resgate A culpa é toda minha A culpa é toda minha Me desculpa Não, o erro foi meu Eu conserto isso depois Isso quer dizer que não podemos ir para casa agora? Vocês não precisam se preocupar A equipe de resgate vai nos tirar daqui Tem certeza? Vai sim Que tal cantarmos uma música enquanto esperamos? Boa ideia Vamos procurar algum tipo de marcador de trilha Tem um aqui Me sigam Ótimo, vamos Mais um Os marcadores de trilha acabam aqui De onde vem isso? Eu acho que está vindo dali Vamos lá Brilha, brilha, estrelinha Brilha alto lá no céu Muito bem Muito bom Ótimo, Mary Vem, criança Estamos salvos Estamos aqui Sim Viram? Eles vieram nos buscar Muito bem Muito bem, Mary Nem pensar Vamos, Dan Eu e a Amber queremos ajudar você É só você fingir que está no parquinho Vai! Isso é muito divertido, Dan Vamos, você consegue Tá Lá vou eu Te peguei Você foi ótimo Não foi tão ruim Quando eu pensei Pessoal Olhem Lá vai o Poke de novo Como é que é? Ótimo Eu vou segui-lo e descobrir o que está acontecendo Eu já volto Pra onde ele vai? Quase ele me viu Não Eu perdi ele Puck Você está aí Puck O que está fazendo aqui? Pois é ótimo que o encontramos, Puck Temos que trabalhar Isso Vamos asfaltar a rua Instalar um poste de luz Bem, então nós vamos cavar bem aqui, Brunner Puck, você ajuda a levar a terra para o dump Max, você começa a compactar a terra Chega comigo Quer que eu cave aqui? Tá bom É isso aí Puck Eu vou atrás dele Ele não vai me desfixar dessa vez Mas o que está acontecendo aqui? Puck Devagar Aonde você vai? Puck Achei ele Puck Presta atenção Cuidado Cuidado Presta atenção Puck 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 Eli, vá na frente até o local e assuma o controle Pode deixar Me diga o que você tem, por favor Pouki Eli Fica calmo, Pouki A equipe de resgate já tá a caminho Tá Aguenta firme, amigão Eles chegaram Aqui, ele tá aqui Pouki Estava chocado Roy, me ajuda a levantar o Pouki Claro Cuidado Amber, verifique se o Pouki está bem Pode deixar Terry, pare O que aconteceu? Houve um problema Estamos cuidando disso, mas seria melhor você fazer uma rota diferente Tudo bem Então vou por outro caminho Obrigado, Terry Tudo bem Mas eu preciso ver se você tá bem mesmo, Pouki Pouki Amber, você acha que ele está sentindo dor? Vou precisar examinar mais de perto Como está o Pouki? Pouli, a Amber deu uma olhada nele, mas parece que ele não consegue se mexer Pouli, acho que devíamos levar o Pouki pro posto pra um exame médico completo Pouki, aguenta firme, nós vamos levar você até o posto Ai, por que não? Uma flor? Tem uma flor na pá dele Uma flor? Uma flor? Essa flor estava na nossa construção Pouki, você estava tentando protegê-la, é isso? Mas é claro, agora eu conheço o segredo do Pouki Segredo? Você está pintando? Por favor, pode pintar as manchas brancas com tinta amarela Ah, eu sinto muito, mas nós não temos tinta amarela O que eu vou fazer? Eu detesto essas manchas brancas feias Ah, eu tive uma ideia E se a gente pintasse o Scooby todo de branco? Está falando de um Scooby todo branco? Sim, sim, isso por favor, seria muito melhor do que ter essas manchas Tudo bem, vamos tentar Está pronto, vamos dar uma olhada E aí, como fiquei? É bom Ficou ótimo, Scooby É sério? Que bacana Será que vai demorar muito? Scooby! Olá, criança Ah, Scooby, o que aconteceu com você? Eu estava com várias manchas de tinta branca que espirraram em mim Aí decidiram pintar tudo de branco Legal, não é? Que nada, você parece um fantasma O quê? Um fantasma? Ah, um fantasma Será que eu estou tão esquisito assim? Deixa eu dar uma olhada Nossa, eu pareço um fantasma Ah, não, não Eu não devia ter deixado que me pintassem de branco assim Tá legal, tenho que procurar tinta amarela agora mesmo Oh, não Meu pneu está preso Ah, não, por favor, me ajudem Ah, não, por favor, socorro Eu estou com a tinta amarela Ai, que legal Socorro Me ajudem O que está acontecendo? Scooby Ah, Ellie Nossa, o que aconteceu? Rio, 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 Rio Fica calmo, Scooby A equipe de resgate já está a caminho Chegaram Aqui Pronto Bom trabalho, Ainda Ei, Polly Acho que é melhor nós o levantarmos para tirá-lo Tem muitas pedras aqui Troy, vamos cerquê-lo e tirá-lo do riacho Está bem Pronto? Estou pronto Tudo bem, no três Um, dois, três Tomem cuidado E aí, o senhor construtor te pintou de branco? É que eu não queria ficar todo manchado É, eu sei bem disso Mas agora eu preciso voltar a ser como eu era Do contrário As crianças não vão mais querer viajar comigo Fica calmo, Scooby Esta lata de tinta é amarela A gente vai pintar você da cor antiga rapidinho Vocês podem me ajudar? É claro Vão mesmo? Muito obrigado, amigos Agora vamos deixar o Scooby amarelo e lindo Sim Isso faz cócegas Para de se mexer, Scooby Ou eu não consigo pintar direito Tá legal Pronto, Eli Tcharam Ficou perfeito Ah, esse é o Scooby que conhecemos Que bom Muito obrigado Ah não, está fechada Então que tal, se a gente voltar pra casa? Olá, crianças Que pena, devem estar chateados com a loja fechada, né? Sim, nós estamos Mas quem é você? Ora, sou um caminhão que entrega brinquedos Também esqueci que a loja estaria fechada hoje Se vocês queriam comprar brinquedos Que tal dar uma olhada nos que eu tenho aqui? A gente pode A gente pode Claro Uau, tem tantos brinquedos Podem entrar e brincar com tudo o que quiserem Obrigado Esperem Vocês não se lembram o que foi que o Poli disse? A gente só vai dar uma olhada É, é só pra brincar um pouquinho Tá, mas é só um pouquinho, tá bom? Espero que as crianças sejam se divertindo O quê? O que é isso? Mota, o que você está fazendo? Não, criança! Socorro Um cabuço Socorro Pare, pare agora mesmo Emergência, emergência O que foi, Jean? O Sr. Mastia avisou que o caminhão X Rapitou três crianças da cidade Ele está disfarçado de caminhão de brinquedos E está indo pela colina dos moinhos com as crianças Equipe de resgate, mexa-se Vamos nessa O velho Mastia vai salvar vocês Lá vem ele Dois Dois Acho que vão ter que ir por aqui Ótimo, deu certo Por ali ele vai direto para o túnel E a equipe de resgate vai poder pegar ele lá dentro Pessoal, aqui! O Sr. Mastia! Poli, o caminhão X está indo na direção do túnel Precisam se apressar Sim, muito obrigado, Sr. Mastia Ele vai na frente e descubra onde ele está exatamente Pode deixar Temos que pegá-lo antes que ele chegue no túnel Vamos andando Pode deixar Ok Aguente firme, Minnie Achei! Deve ser por isso que ele é chamado de caminhão X Poli, o caminhão X está quase no túnel Venha depressa Ok, estamos chegando Vamos lá X Deus Ah 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 Esparado Parado, caminhão X! Me solta! Não mesmo! Quem são vocês? A equipe de resgate de Brunstown! Você não vai conseguir escapar! É melhor parar agora! Se vocês acham que eu vou ficar parado, então fiquem só olhando! Saiam da frente porque eu vou passar! Não vai! Deixa disso! Me solta! Eu quase consegui! X, você está preso por rápido em nome da lei! Ai, não! Crianças, tudo bem? Sim! Este incidente quase nos custou nossas preciosas crianças! Mas graças ao pensamento rápido e atitude heróica do nosso Sr. Mastee, conseguimos salvá-las! As crianças estão a salvo! E nós nos reunimos aqui para dar a ele um prêmio por bravura! Nosso herói, o Sr. Mastee! Eu ainda dou um pro gasto, não é? É o Lody e o Benny! Tcharam! Tá bom! Agora é minha vez! Ei, menino! O que estão fazendo? Bom, nós! Seus dois encrenqueiros, por causa de vocês dois, eu vou ter que voltar aqui e despejar concreto de novo! Ai, eu estou muito bravo! Mickey! Oi, Sr. Construtor! Você tinha que estar carregando concreto. O que está fazendo aqui, hein? Bom, eu estava vendo... Sr. Construtor! A gente estava brincando e o Mickey começou a gritar com a gente e nos assustou! Eu estou com medo! Não é verdade, Sr. Construtor! Olha, eles estavam fazendo bagunça e aí... Quieto! Vocês dois já podem ir! Não é seguro ficar brincando em um canteiro de obras? Sim! Mickey! Vá pegar o concreto e volte logo para cá, ouviu? Ah, está bem! Ele não quis me escutar e ainda gritou comigo! Deixa o concreto fininho, girando o tambor... Ai, eu não quero voltar... Ah? Ele deve estar me inspirando... Ah, Sr. Construtor! Nem quis me ouvir! E se eu não voltar, então? Ele vai lamentar ter gritado comigo! Isso vai ensinar uma boa lição ao Sr. Construtor! Eu posso me esconder aqui! Pronto! Se eu fizer isso, nunca vão me encontrar! Ele não vai terminar a construção hoje! Como ficou tão escuro? Não tem saída! E agora? O que eu vou fazer? Endureceu! Eu estou preso! Mickey! Mickey! Onde você está? E agora? O que eu vou fazer? Ele deve ter ficado me esperando esse tempo todo! Ele vai gritar comigo! Mas pra onde será que ele foi? O que aconteceu com ele? Sr. Construtor! Hã? Eu estou aqui! Mickey! Mas o que foi que aconteceu aqui? O concreto endureceu! E agora eu não consigo sair daqui! Eu estou morrendo de medo! Aguente firme ainda! Eu vou chamar a equipe de resgate! Eu sinto muito! Tudo bem! Ação é! Senhor! Senhor construtor! É ali! O Lee! Por favor, me ajude! Pode ficar tranquilo, Mickey! Vamos tirar você daí logo logo! Roy! O concreto precisa sair! Está bem! Pronto! Mickey! Para trás! Isso pode ser perigoso! Está bom! Está bom! Está bom, Roy! Está! Vamos tirar esse concreto do caminho! Aham! 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 Ming! Aham! Aham! Terminamos! Você já pode sair! Ah! Obrigado, Polly! Obrigado, Polly! Aham! Aham! Eu fiquei bravo e quis me esconder! E foi isso que aconteceu! Entendi! Olha, Mickey! Aham! Eu soube o que aconteceu pelo Rod e o Benny! Desculpa ter gritado com você e não ter te ouvido! Eu também sinto muito! Ah! Eu fiquei muito preocupado com você e que bom que você está bem! Então prepare-se, Cap Lá vai Tá bom Ah, Eca, que nojo Eu tô coberto de lama Gente, eu volto daqui a pouquinho Eu vou me lavar Ué, onde será que o Cap vai? Que esquisito Oi, Cap Eu sinto muito, mas você se importa se eu for primeiro Eu tô com muita pressa Imagina, pode ir Obrigado, Amber Bem-vindo Por favor, deixe em ponto morto Ah, que alívio Ah, lavagem é cansativo Eu vou dizer pra eles que não quero mais jogar Ei, pessoal, eu não quero mais jogar gol Ei, você voltou Você pega a bola pra gente? Ah, eu não aguento mais, eu vou embora Cap Cap Ah, eu não acredito Ainda continuo sujo Bem-vindo ao Lava Rápido, Brunstown O que? O que é isso? Tando ao mecanismo Está sendo ativado o sistema de segurança O sistema desligará o mecanismo logo Ah, o que será que está acontecendo? Ai, por que eu não consigo sair? Por favor, saia do local O mecanismo está desligando Ah, não, eu tô preso Alguém me tira daqui A porta de estrangeira está sendo fechada Ah, socorro Quer saber? Não vamos mais brincar com o Cap Onde será que ele foi? Quem sabe? Espera Tô ouvindo esse barulho? Pessoal, me tirem daqui Você vai sair logo A equipe de resgate está vindo pra cá Chegou aqui Oi, amigo Soli Cap está presa entre as escovas de lavagem Cap, vamos tirar você daí Vamos entrar agora Ah, por favor, depressa Poli, a porta do Lava Rápido está emperrada O que? A janela também Essa porta aqui não abre O sistema de segurança foi ativado Eli, você acha que consegue desligar o sistema? Eu vou tentar Eu vou abrir a porta Poli, não está acontecendo nada Me ajuda Fica calmo Roy, acho que não temos escolha Vamos forçar a porta Tá legal Eu vou tentar Abrir, vamos entrar Vamos, Amber Ted, você está bem? Poli Amber, por favor, desliga o sistema Pode deixar Pronto Agora eu estou bem Ai, não De novo não Quantas vezes esta carta vai vir Elas sempre dizem obrigado Mas não tem endereço nelas Chega disto Eu vou descobrir quem está mandando estas cartas de obrigado Acho que caí no sono O que é isso? Uma carta azul Achei um peito Ei você Para o doente Lá está ele Espera, menino Espera Quero falar com você Espera Kosti Cuidado Cuidado Lá está ele Aqui, aqui! Devagar, devagar! Espere! O que aconteceu? O que está acontecendo? Está tudo bem. Mas terão que dar a volta. Sério? Nossa! Tá bom, caramba! Tá bom, tá bom, tá legal. Me desculpe. Tenha mais cuidado na próxima vez. Espero que ache a pessoa que está mandando as cartas azuis. É, eu também. Bom, a Amber e eu vamos voltar para o posto. Certo. Está pronta, Amber? Vamos! Tudo bem, Posty. O Dump vai ficar bem. E nós ajudamos você a encontrar o menino que tem mandado essas cartas azuis. Tem certeza que ele mora aqui? É. É aqui. Mas como vocês descobriram? Perguntamos ao Scooby. Ele conhece todas as crianças que moram em Brunstown. Isso mesmo. Falamos para o Scooby o que você lembrava dele. Um menininho, cabelo preto e óculos. Ah, é o Ryan. Ele se mudou para Brunstown no mês passado. Ele está no jardim da infância. Foi o que ele nos disse. Aí fomos até a escola e pegamos o endereço dele. Ah, fantástico! Vocês são ótimos! A gente só deu sorte. Então, vamos falar com o Ryan. Quem é? Olá, Ryan! Somos a equipe de resgate de Brunstown. E o meu nome é Posty. Uau! A equipe de resgate na minha casa. Muito prazer. E muito prazer também, Posty. Bem-vindo a Brunstown. Na verdade, esperamos que você ajude a resolver um caso especial. Mas que caso? Então, foi você que escreveu essas cartas, não foi? Minha carta? Eu escrevi sim, mas por que você está com ela? Ryan, o problema é o seguinte. Eu não posso entregar uma carta que não tem endereço. Endereço? O que é endereço? Endereço é o lugar para onde você quer mandar a carta. Senão, seus amigos não receberão as cartas. Tem certeza? Ah, sim. Entendi. Mas eu nem faço ideia do nome da moça para quem eu quero mandar a carta. Bom, e o que pode nos dizer sobre a moça de quem está falando? Deixa eu ver. No dia seguinte, depois que eu me mudei, eu fui andar de bicicleta, mas ela quebrou. Ai, não consigo consertar. Aí, chegou a moça de roupa laranja. Deixa eu dar uma olhada nela, tá bom? Talvez eu conserte. Ela era tão inteligente que consertou a bicicleta rapidinho. Prontinho. Uau! Ande com cuidado agora, tá? Espera! Moça! Ela foi embora tão depressa que eu nunca tive a chance de agradecer. Eu sei onde pode encontrá-la. Eu também. Uau! Tudo isso é pra mim, Posty? Sim, senhora! Bom trabalho, Jim! Que legal! Mas quem é Ryan? Vai saber quando ler. Mas fique sabendo que essas cartas eram o maior trabalho pra chegar até aqui. É mesmo? Estou louca pra ler. Obrigada, Posty. Eu sempre vou sorrir quando eu limpo tudo com o meu esfregão. Cleanie! Oi! Oi, gente! Cleanie, tá sabendo dos testes para o coral, não é? É, a gente acabou de fazer a inscrição. Você já se inscreveu? Não, ainda não. Podemos todos cantar no palco. Você tem que fazer este teste, Cleanie. Eu vou pensar nisso. A gente se vê depois. Tá bom. Tchau, gente. Seria divertido. Será que eu devo fazer o teste? Mas também... Não sei se eu conseguiria cantar na frente dos outros. Acho que por hoje chega. Jim? Cleanie, você veio se inscrever? Bom, eu não sabia no começo, mas... Maravilha, Cleanie! Vai ser uma experiência incrível! Vai mesmo? Sempre é bom ser humilde. Uau! O Scooby é muito bom. É. O pneu direito entra, o pneu esquerdo sai. O pneu direito entra, o pneu esquerdo sai. Nossa, eu não imaginava que ele cantava tão bem. Passa o oque-pooque e girando sem parar. É, o Cleanie. Ele deve estar nervoso. Todo mundo está bem preparado. Eu acho que eu vou desistir. Cleanie! Aonde você vai? Você é o próximo. Bom, eu... Eu já volto. Cleanie! O que que eu faço? Eu fiquei com medo e vim embora. O Cleanie está bem atrasado. Olha, eu acho que ele ficou nervoso e resolveu sair. A última vez que eu o vi, ele parecia muito nervoso. Quando nós chamamos o nome dele, ele saiu correndo e foi embora. Entendi. E se formos procurar por ele? Ele pode cantar em qualquer lugar. Cleanie merece uma chance nisso. E acho que ele quer sim cantar. É uma ótima ideia. Vamos lá, dá coragem ao Cleanie. Vamos garantir a ele uma chance no coral. Ótimo! E se tiverem me esperando? Devo voltar? Não posso. Ai! Nossa! Devem estar me procurando. Ah, vou me esconder. Cleanie! Será que ele ainda não voltou? Cleanie! Cleanie! Ei, pessoal, olhem lá. Cleanie! Puxa! Amber! Por que está escondido? Bom, é que eu fiquei tão nervoso com o teste que eu saí correndo. Eu sou muito tímido pra cantar na frente dos outros, sabe? Tá bom, mas você não quer nem tentar participar do coral? Quero sim, vai ser divertido. Se quiser cantar no coral, vai ter que mostrar coragem. É, Cleanie. Ao menos tente. Eu acho que você vai arrasar. Ah, puxa, obrigado. Mas o teste terminou. É tarde demais. Eu acho que não. Você pode fazer o teste agorinha. Bate, bate, bate no tambor. Bate sem parar. Tirim, 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 dã. Bate sem parar. Como foi? Foi maravilhoso, Cleanie. Eu não sabia que você tinha tantos talentos. Você arrasou. Obrigado. Bom, na bateria, Cleanie. Obrigado, Amber. E no bumbo, Spooky. Cap nos pratos. O dump na trompa. Obrigado, Amber. E nossos cantores, Scooby e Posty. Eu vou me esforçar. Eu vou mais. Gente, a primeira apresentação está marcada. É daqui a duas semanas. Os ensaios começam amanhã. Escutem a Embry e eu sei que tudo vai dar certo. Eu estou tão animada. Nós também estamos. Yuppie, vamos ficar famosos. Todos somos muito bons amigos. Obrigado. Scooby, Posty, será que vocês conseguem cantar um pouco mais baixo? Assim todo mundo pode ouvir melhor. Não, eu mal consigo me ouvir por causa da voz do Posty. Você que canta mais alto que eu. Canto nada. Spooky, espere. Por que, Amber? Não pode bater no bumbo quando você bem entende. Mas é engraçado. É muito legal. Assim você vai estragar a apresentação. E eu acho que sou eu quem deve tocar o bumbo. Não mesmo. O bumbo é meu. Já teve a sua chance. Acalma, ensinando. Tá bom. Só se você se desculpar. Eu não. Não sou eu que canto alto demais. Ah, é? Amber, sinto muito. Mas acho que eu não vou cantar com Scooby mais. Adeus. Posty. Também não vou cantar com você. Mas, mas, gente, me escutem. Que confusão. Nossa, ficou incrível. Eu vou tocar. Não vai não. O tubo é meu. Eu que vou tocar. Para, Cap. Não. Esperem. É mesmo. Vocês estragaram o palco. E agora? A gente dá o fora. Ah, peraí. Onde vocês vão? Minha nossa. Clint. Amber. Mas o que aconteceu aqui? Amber, o que aconteceu? Jim, eu acho que vamos ter que cancelar a apresentação. Por que disse isso? Não consegui que o Scooby e o Posty se entendessem. E pior, o Spook e o Cap ficaram brigando pelo bumbo e estragaram o palco. Não acredito. Eu sinto muito mesmo. Mas, por favor, pode avisar todo mundo que a apresentação de comemoração foi cancelada? Eu sinto muito. Roy, eu junto todos os instrumentos. Cuide do equipamento do palco. Tá bem. Então, por que vocês não fazem as pazes e voltam para o palco? O palco estragou? Não estragou, não. Polly e Roy estão consertando o palco agora. Ai, que alívio. Então vocês topam? Sim. Então a apresentação foi cancelada por nossa causa. A Amber ficou tão chateada que desistiu de tudo. O Posty, eu peço desculpas. Vamos voltar e cantar. Não, não. Eu que me desculpo. Sinto muito. É isso aí, gente. Vocês fizeram as pazes. Sim. Scooby, Posty e Clim são meus amigos. Scooby, Bruner e Max são meus amigos. Minnie, Roadie, eles são meus amigos. Todos somos amigos. Mickey, Poe e Dumpy são meus amigos. Se é pedir nele, eles são meus amigos. Ember, Roy, oi, eles são meus amigos. Todos somos amigos. Uau, uau, uau. Todos somos bons amigos. Todos somos bons amigos.